A notícia da morte da mãe do cantor Delino Massal chocou o mundo gospel. A pastora Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, foi morta a golpes de barra de ferro dentro de uma igreja em Goiânia. As primeiras informações davam conta de que um homem nu teria invadido a igreja e, sem motivo nenhum, teria atacado a religiosa. Veja as imagens exclusivas do criminoso alguns minutos após o crime. A polícia civil apurou que o suspeito de 22 anos invadiu o templo e começou uma briga com um homem. Depois, ele agrediu a idosa com um objeto de metal. O homem usava uma calça jeans e uma camisa vermelha, quando atacou a mãe do cantor gospel. De acordo com as informações, ele estava sob efeito de drogas e, após cometer o crime, tirou a roupa para despistar a polícia. Oramos para que Deus conforte o coração do cantor Delino Massal, de todos os familiares e amigos da pastora Odete Rosalina. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo! E até o próximo!